Bom, um projeto, para ser considerado bom, isso é uma coisa um pouco relativa. A partir do ponto de vista que cada projeto é único e específico, a gente vai levar em considerações na hora de desenvolver um projeto, posso falar isso com um arquiteto, a inclinação do terreno, a posição solar dele, os gostos do cliente. E isso é uma das coisas que a gente quase sempre vai em busca, o que é interessante para o meu cliente. Mas, além disso, vai o nosso foco de buscar fazer daquele lugar, daquele espaço, um lugar de qualidade. Eu posso dar um exemplo de uma arquitetura um pouco vernacular da minha área, que é da área norte do Brasil, que é o Ariel Towers, que tem uma arquitetura peculiar, por ter tido a grande ideia de uma arquitetura de palafita, que é uma coisa típica da região, e transformar aquilo num empreendimento muito grande, que consegue ter uma visitação muito boa também. E eu acredito que vá um pouco dentro disso. Cada região vai ter a sua própria metodologia de projeto, vai se criar em cima disso. E a partir desse ponto, que são as considerações gerais de cada projeto, vai a qualidade de cada arquiteto saber desenvolver o potencial de cada projeto.